A grande jogada de mestre do presidente Bolsonaro. Nós sabemos que o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já esteve. Bolsonaro conseguiu tirar o Brasil daquela chacota mundial e colocar o Brasil entre os grandes países do mundo hoje. O presidente Bolsonaro foi aquele que despertou a direita brasileira. Nós podemos concordar que a direita no Brasil não existia até o momento que Bolsonaro despertou esse pessoal. Nós tínhamos um teatro das tesouras, nós tínhamos os globalistas e os comunistas lutando para o poder, mas nunca tivemos uma direita de verdade. E o presidente Bolsonaro despertou essa direita, despertou você e eu para essa batalha, para que o Brasil vire um país de verdade. E agora o presidente foi para os Estados Unidos, está nos Estados Unidos, e agora ele disse que vai voltar. Ah, você sabe por que o presidente foi para os Estados Unidos e você sabe por que agora ele volta? Bom, o vídeo de hoje vamos explicar exatamente isso. A volta do presidente Bolsonaro ao Brasil. Galera, meu nome é Fábio. Se você não compartilhou esse vídeo, ainda compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Aquele cara no grupo que está desanimado, aquela pessoa no WhatsApp, no Telegram, envia para todo mundo. Inscreva-se no canal, estamos na meta de chegar a 300 mil inscritos. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha e vamos com tudo. Vá no comentário e responda para mim essa pergunta. Você acha que o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já esteve? Coloca lá, Bolsonaro. Bota Bolsonaro, bota um coração, se você acha que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Se você acha que não, coloque que não. E coloque a sua opção. Você acha que o Lula foi o melhor? Você acha que será o FHC? Você coloca quem você acha que foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Então vamos olhar essa matéria aqui. E no final, eu vou fazer uma explanação dessa jogada de mestre. Vamos lá. Olha só o que diz essa matéria aqui. Hoje eu vou usar a matéria do Revista West. Bolsonaro revela por que viajou aos Estados Unidos e anuncia a volta ao Brasil. Ex-presidente prometeu liderar a direita a ser oposição responsável ao governo Lula. Parabéns. É isso que nós estávamos esperando. A liderança, o Bolsonaro, vir e falar para o povo brasileiro o que eu venho falando já tem dois meses. Lembra você quando eu falava que nós seríamos uma oposição? E muitas pessoas me criticavam por isso? Agora o Bolsonaro diz vou voltar para ser uma oposição responsável. Muito importante isso aqui. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu voltar ao Brasil nos próximos dias para liberar os conservadores. Olha, liderar os conservadores. Com quem afirmou ter uma obrigação. Tenho de continuar na política. Disse durante entrevista ao podcast Charlie Kirk que leva o nome do jornalista por ausência de liderança de direita no Brasil. Me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo. Parabéns, presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vai para os Estados Unidos porque o presidente, cara, levou facada, levou porrada. Entendeu? Está cansado de tantos ataques dos globalistas e comunistas. O presidente tenta relaxar um pouco e ele tenta ver se com essa ausência se cria uma liderança no Brasil. E a grande verdade, pessoal, eu tenho que dizer para você que não se criou. Não se formou uma liderança. Essa ausência do presidente Bolsonaro, esse vácuo, que podemos dizer, de liderança da direita, ela ficou vazia. Não foi preenchida por ninguém. Alguns tentaram, mas não conseguiram calçar a bota. A bota ficou muito larga no pé deles. Então a grande verdade é essa. Bolsonaro terá de sacrificar a sua vida mais uma vez, voltar ao Brasil e liderar esse povo brasileiro para uma próxima vitória em 2026. Não somente vitória em 2026, mas vitórias todos os meses, todos os dias, com esse desgoverno Lula. Então agora, nesse momento, é momento do tudo ou nada, do povo brasileiro se unir ao presidente Bolsonaro, que será o nosso líder. Na sua opinião, o Bolsonaro tem que ser o nosso líder da direita no Brasil hoje? Ou você acha que existe uma outra liderança? Vá no comentário e coloque ali para a gente entender. Então o Bolsonaro, o estrategista, ele observou que teve o vácuo. Ninguém cobriu esse vácuo, então ele teve que voltar. Basicamente é isso. Bolsonaro observou que há uma vontade muito grande para ele voltar ao Brasil. pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Prometeu. Pessoal, você sente que existe uma vontade grande que ele volte para o Brasil? Você é uma dessas pessoas? Eu sou. Então ele está certíssimo no que ele está falando. O Brasil não tinha direita, constatou Bolsonaro. Eu consegui juntar esse povo todo, falar dos valores e da importância deles para o futuro do Brasil. É uma massa muito grande que fará diferença nas eleições futuras. Arrasou. Exatamente o que nós vínhamos falando para você. A direita brasileira desapareceu. Desde 1964, a direita brasileira desapareceu e a esquerda foi penetrando pouco a pouco. Penetrou nas universidades, nas escolas, no judiciário, no legislativo, em todos os lados. E a direita foi ficando abafada cada vez mais. Nós estávamos presentes, mas estávamos escondidos, com medo de nos revelar, com medo de falar, com medo de nos apresentar como uma direita, porque éramos uma direita tímida. O presidente Bolsonaro, quando ele veio ali em 2016, 2017, e finalmente ganhou em 2018, com 4 milhões de reais em campanha, um absurdo de tão barato, aí foi quando o Brasil se levantou. O Brasil saiu de um paizinho para uma nação. O Brasil saiu de um paizinho para um país de verdade, para um país que pode ser um império no futuro. Então, isso é muito importante para cada um de nós entendermos que o Bolsonaro, sim, ele está certo quando diz que o Brasil não tinha direita. Não existia direita. Existia o comunismo e o globalismo. O Bolsonaro foi e mostrou para você que nós não somos nem globalistas nem comunistas. Nós somos os conservadores. Nós somos pessoas que lutamos pelo direito do indivíduo. Cada pessoa tem o direito de fazer aquilo que é certo, sem prejudicar a vida dos outros. E o que o globalismo quer e o que o comunismo quer não é a mesma coisa que nós queremos. Nós lutamos pelas pautas que o presidente Bolsonaro apresentou. Durante a entrevista, o ex-presidente revelou ter viajado para os Estados Unidos no fim do ano passado, de modo a afastar-se do governo Lula. Eu sabia que seria bastante conturbado e eu não queria ser acusado de colaborar com uma forma desastrada de ameaçar aquele governo, disse. Pessoal, muito interessante aqui. Vamos tentar fazer uma analogia aqui das palavras do nosso querido presidente Bolsonaro. Então, a estratégia do Bolsonaro, agora ele falou com as próprias palavras dele, foi, eu tive que sair do Brasil porque se eu estivesse no Brasil, quando essas coisas acontecessem, certamente eu poderia estar sendo preso. E como você vê o STF trabalhando com os globalistas, você vê o Lula comunista, certamente como eles prenderam o Torres, prenderam o general da PM, o comandante da PM, pode ser que sim o Bolsonaro estivesse muito enrolado nessas ações. Então, o Bolsonaro conseguiu se colocar totalmente fora de qualquer questionamento de participação. Então, foi isso que ele tentou fazer. E essa saída do presidente Bolsonaro foi visível em procura de uma nova liderança. Deixa eu sair, deixa eu deixar um vácuo, deixa eu deixar um espaço para ver quem é que vai entrar nesse vácuo. O Tarcísio entrou? Não. O Zema entrou? Não. O Eduardo Bolsonaro entrou? Não. Quem é que cobriu esse vácuo? Ninguém. A grande verdade é que o Bolsonaro deu uma chance por ter levado uma facada, com a saúde não como era antes. Então, ele queria sim ser uma liderança um pouco por fora. Tipo, colocar alguém e ele ser aquele mentor, aquele cara que vai guiar essa liderança. só que essa liderança não se formou. Não se formou. Ninguém conseguiu entrar nesse vácuo. A população brasileira está procurando uma liderança da direita que não existe. Então, o Bolsonaro tentou. Mas, infelizmente, o Brasil não tem uma liderança hoje da direita que possa cobrir esse vácuo. Então, o Bolsonaro terá de sacrificar mais uma vez e voltar a ser essa liderança até que ele encontre alguém que possa cobrir esse vácuo. Pode ser que, em 2026, o Bolsonaro venha como candidato à presidência? Pode. Fábio, você acredita que o Bolsonaro vai ser preso ou deixado ele ineligível? Não. Eu acredito que o Bolsonaro vai vencer todas essas batalhas, não será preso, não será colocado como ineligível e virar como presidente em 2026. Apesar que, em 2026, tem muito tempo e ele pode encontrar ou mentorear algum líder da direita para entrar no seu lugar. Também é possível. Claro que é possível que ele venha a ser preso porque eles estão fazendo tramóias todos os dias para prendê-lo. Existe essa possibilidade, mas eu acho que a possibilidade é pequena. Também existe a possibilidade dele estar ineligível, mas eu também acho que essa possibilidade é muito pequena. A maior possibilidade é do Bolsonaro guiar essa direita sendo uma oposição, fazer o Brasil crescer e trazer de volta o executivo com o conservador brasileiro. Ou ele vem ou ele vai mentorar alguém para ser essa pessoa. A grande verdade, pessoal, é que o Bolsonaro queria sair, mas não tem como deixar esse povo na mão. Então, mais uma vez, o presidente Bolsonaro vai se sacrificar para cada um de nós, eu e você. Cada um de nós é esse que esse homem está fazendo, sacrificando a sua vida para que nós tenhamos um futuro melhor nesse Brasil. Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Esse foi o vídeo número dois de hoje e hoje, às oito da noite, nós faremos uma live resumindo todo esse assunto. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.